O filho do ex-presidente João Goulart fez um apelo à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Que junto ao Senado americano nos ajude a liberar esta documentação relativa ao golpe e relativa às consequências do golpe de Estado que houve em nosso país. João Vicente Goulart e os parlamentares também se encontraram com o presidente do Senado. Eles entregaram a Renan Calheiros documentos da Comissão Nacional da Verdade que comprovam a espionagem de Jango no exílio e a participação norte-americana nas ditaduras da América Latina. E pediram o apoio de Renan para conseguir mais documentos junto ao Senado dos Estados Unidos que podem esclarecer episódios da ditadura militar brasileira. São documentos esclarecedores a respeito da morte do ex-presidente Jango. Saímos deste encontro com a garantia do presidente do Senado Federal brasileiro de que fará o contato com o presidente do Senado americano e de que uma comissão de senadores brasileiros terão o contato com o presidente do Senado americano e que nós teremos acesso a esses documentos. que é importante para o Brasil, é importante para a democracia brasileira e é importante para os historiadores do Brasil, é importante para a academia, para que nós tenhamos a certeza de que esse golpe de Estado foi dado contra a democracia brasileira e não a favor da democracia. E aí E aí E aí E aí